Tô falando de Vitória, Félix, bem-vinda! Obrigada! Deixa eu ver quantos palmas tem aqui, né? Olha, tá danada! Tá bonita, tô brincando com você. Marriguinha bonita. Verão, né? Tá chegando. Mostra mesmo. E hoje a nossa pauta tem tudo a ver. A gente vai falar de biquíni. Ai, tudo que a gente ama, né, gente? Menina, você vai customizar biquíni. Vou dar uma cara nova pro seu biquíni, pra abusar no verão e arrasar. Tô precisando, porque os meus estão todos antigos, tô precisando dar uma novidade sem gastar muito. Sim, super básico e dá toda a diferença, fica lindo. Verdade. Mas antes, a gente tem aqui modelos lindos, estão prontas com cada tipo de biquíni, porque faz parte também do nosso quadro Ligado à Beleza, falar do tipo de corpo e do tipo de biquíni que você sugere pra cada tipo de corpo. Então vamos começar pela Ingrid. A Ingrid é que tá aqui. A primeira, nossa, bem-vinda mais uma vez. Ela é, ela tem um corpo ampulheta, você sugeriu a cortininha. Por que, Carol, a cortininha? O corpo ampulheta é o corpo que, ele é proporcional. Ele é o corpo que a gente fala que é o perfeito. Ele tem tanto volume em cima quanto embaixo. Certo. Ele é proporcional, não é um maior que o outro. Então, a cortininha, ela pode abusar por conta dessa história da proporção. Aqui, eu acabei colocando alguns detalhes, alguns elementos que acabam enriquecendo a peça. Se você vai numa loja comprar um biquíni assim, você vai pagar uma fortuna. É verdade. Isso aqui é tudo você que limpou? O metalzinho. Tudo. Era uma cortininha básica. Isso aqui também? Isso também. Eu coloquei um ganchinho aqui, Carol. Sabe aquele ganchinho de sutiã? Eu não sei. Costurei na mão, pontinho básico, todo mundo sabe dar esse pontinho. Só que é máximo, igual esse seu aqui, assim? Igual esse aqui. Você que fez? Foi. Você que fez? Você veio até ser, Carol. Menina, você tem que abrir uma loja, já você vira, não tô entendendo. Você fez? Então, vamos lá que ela vai ensinar. Você gostou? Eu amei. Ficou chique. Então, vamos lá, então. Vem cá. Vem cá que você... Olha, cada vez que ela vem, ela se supera, vou falar. Vamos aos materiais na tela, gente. Vocês vão aprender a fazer escolhinho. Olha lá, o que a gente vai precisar, então, para o primeiro biquíni? Um biquíni, cortininha, agulha de crochê, aviamentos, ponteira para biquíni e uma agulha e linha. Pronto. Pronto, Carol. Então, aqui tem um cortininha básico, que a gente acha em qualquer lugar, pode ser estampado. Como ela é ampulheta, ela pode abusar da estampa, que não tem problema. Não tem problema. Então, vamos lá. Eu vou cortar, geralmente vem com esses nozinhos aqui, tá vendo? Sim. Eu passo a tesoura e corto. Tá. Parece que eu vou estragar, acabar com o meu biquíni. Meu Deus, desordou. Eu arranco mesmo. Não tem problema. Em casa de aviamentos, eu encontrei esses meios de busto, chama meio de busto. Então, tem só o metalzinho, tem um penduricário, tem de vários tipos, você encontra ele assim. Em loja, então, de aviamentos. Quanto custa, mais ou menos, Vi? Em torno de 3 a 4 reais a unidade, tá? Tá bom. Mas ele é banhado, ele não vai soltar no mar, na piscina. Sim, lindo. Então, ele é super fácil. Aí, eu venho com uma agulha de crochê que entre no que eu quero. Aqui entrou, tá vendo? Entrou. Vou colocar ele na minha agulha, passar a agulha de crochê dentro e estourar um pouquinho, só pra ele segurar. Tá. E aí, eu vou puxando ele. Então, você estoura, peraí que é outro. Vou pegar ele aqui, já pra te mostrar, pra ir adiantando, tá? Ó, eu estouro pra ele ficar no meio do busto. E aí, você vai empurrando. Vou empurrando. É só saber encaixar bonitinho aqui, esse aqui. É que, às vezes, fazendo com pressa, você fica tranquila. Ó. Aí. Encaixou, tá vendo? Então, agora eu vou e puxo, foi. Ah, que fica igual a este daqui. Tá. Encaixei o meu meio de busto, vamos voltar com isso daqui. Com o outro... O outro... Parte de... Para. Põe uma agulha de crochê de volta nesse túnel e faço o mesmo procedimento que eu fiz ali, eu faço aqui. E aí, encaixa... Encaixa, segura. E aí, eu vou puxando devagar, pra ele não soltar, tá? Ó, aqui ele soltou. Isso é coisa de paciência, entendeu? É, porque aqui, não, é isso. Vendo você bonita, você pega lá a agulha... De paciência... Não, claro, gente, isso aqui é um trabalho manual, né? Tudo... Tudo manual. É o momento que você dedica, né? E aí, você vai passando. Tem gente que prefere passar com alfinetinho, que também dá, com grampo. Tá. E aí, ele vai voltar pra cá, que não tá voltando. Não tem problema, Vi, não tem problema. Tem que, gente, ele tem que ficar presinho com ele. Mas tem esse aqui, ó. Tem esse aí, vamos mostrar esse aqui. Vamos mostrar esse aqui. Tanto faz. Porque são as opções aqui. É só ter paciência e agulha. E é só colocar o meio de busto. Tá. Aí, você junta de novo e o meio de busto fica aqui. Então, você já deu um toque pro seu biquíni. E aí, já incrementou. Aí, a outra dica pro mesmo biquíni, pode ser tanto feito na parte de baixo agora, quanto na de cima, são essas ponteiras, porque também vem com um nozinho. Essas ponteiras, você também vai achar em casa de aviamentos. Você pode pôr pompom, você pode colocar vidrilho, bordadinho. Esse é um pouco mais difícil, mas também dá. Aquele é só de vidrilho, Carol. Eu fiz uma cortininha de vidrilho. Nossa. Olha. Mas, quem não quer bordar, tem essas assim. Na pontinha. De metal, que eu vou ensinar a pôr, que é só dar um nozinho, tá? Ah, e aí fica bonitinho nas pontas. Nossa, que lindo, adorei. E tem de todas as cores. Aí, então, a mesma coisa, ó. Eu vou cortar, cadê a tessoura? Você vai ver aqui também, a menor parte tem que ficar aqui. Então, a maior vai pra agulha e a menor vem pro biquíni. Pro biquíni. Estourei. Passei. Segura, passou. Tá. Vou dar um nozinho na ponta. Aí. Aperta esse nozinho até o final. Pode puxar mesmo, sem dó. E pronto. E põe na pontinha. Ele já tá com uma ponteirinha diferente. Olha lá. Fantástico. Já ficou. Fantástico. Outra ideia que eu tive, vou fazer tudo nesse pra demonstrar. Tá bom. Corta a bolinha. Esses pompons tem em todo lugar também agora. Ai, que legal. Coloridos, né? Coloridos. Você pode pôr um de cada cor. Agora que tá vindo o carnaval, já estamos pensando. Você pode dar um pontinho aqui. Aham. E cara, uma coisa que eu queria te mostrar. Eu achei a agulha de cego. Olha isso, que mágica. Não, você vai pirar. Tem uma pontinha aqui, tá vendo? Você pega a linha invisível. É sempre lembrar, gente, quando for bordar, a mesma cor da coisa. Tá. Do tecido. Já foi. Já enfiei. Ah, não é por assim. É por cima. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso pro povo. Senão você nem enxergar pra fazer isso. Então... Agulha de cego. Nunca tinha ouvido isso. Temos nem conhecido essa agulha. Olha aqui. Tá vendo a base em cima? Você põe o fiozinho aqui, ele é tão fino a linha que ele passa pra baixo e depois quando você vai subir, ele não sobe. Tá vendo? E fica aqui. Nossa, facilita horrores o trabalho. Não é? Pra quem falar, não consegue enfiar. Você tem meia hora só pra botar ali. É verdade. Enfim, já coloquei outra aqui. E eu posso tanto passar cola, que é a universal, ou costurar. Eu vou costurar porque dá um acabamento melhor na peça. Mas como é que a gente bota o babadinho? Esse babadinho eu costurei na máquina, ó. Tá todo costurado. Você compra o tecido. Compra o tecido, recortei retângulos. Eu vou mostrar como vai fazer o babadinho daqui a pouco. Ah, então tá bom. Vai ter babadinho. Ah, eu já queria... Você gostou do babado, né, Carol? Ah, adorei essa man. Tipo aqui assim, ó, ombro, ombro. Fica chique, chique. Adorei. E aí, ó, é questão de três ou quatro pontinhos. A peça já tá com pompom. Nossa, que legal. Como o pompom, ele não aparece, você pode dar pontos aleatórios. Que é mais legal que ninguém vai ter esse biquíni. Não, e fica... Ninguém vai ter igual o seu. Pronto. Já tirei a linha, dei o nozinho. E essa é outra opção. Tá. De pompons. Pompons. Tá lá. Fofo. Muito fofo. Lindo, fofo. Vamos agora, então, pra nossa próxima modelo, que é a Mércia Barro. Se você quiser, você pode ir ao lado dela, Vi. Ela tem o corpo retangular e você escolheu uma saída em cruz com um lenço. Explica pra gente. Por que saída em cruz? Carol, você, quando tem o corpo retangular, tem que ter cintura. Tem que evidenciar a cintura. E essa cruz, ela vai dar o efeito da cintura. Se você olhar, ela faz a cintura. E é uma saída. É uma saída. Eu vou ensinar ela a fazer agora também. Ela é super simples. Você faz com lenço em casa. Um pedaço de tecido que você tem. Fica linda. Essa foi na máquina. Ela é dupla face, mas eu vou ensinar a fazer com cola universal aqui. Você tá falando sério? Olha lá, gente. Olha ali. Pode abrir. Ela pode usar dos dois lados. Essa. Que é a mesma coisa dessa. Essa é sem babato. Carol. Deixa eu botar por cima da minha roupa. Então faz assim, ó. Deixa eu vir aqui, então. Pera aí. Você vai colocar... Isso aí eu quero aprender. Você viu isso aí? Isso aí é muito legal. É um quadrado. Tem nada. É um quadrado. E uma fitinha. E uma fitinha. Você vai colocar, então, assim. Esse braço. Passa nesse. Tá. Que encaixa. Tá. E esse braço aqui. Pronto. Só dar uma ajeitadinha aqui. Gente. Mandinha. Fala sério. Fui. Não é fácil. Fui. Fui. Entendeu? Fui. Deixa eu experimentar em alguém que tá de biquíni. Vem. Porque ela já tá com o dela. Pode vir pra cá. Ó. Vamos pôr nela. Põe nela pra ficar mais linda ainda. Ai, que linda. Bom. É super simples. Vem por trás. Nossa, eu vi. E ela vai abraçar a peça. Então essa encaixa aqui. Não, tô chocada. E essa encaixa aqui. Pronto. Olha isso. Aí ela fica soltinha. Vou pedir pra você virar. Olha que legal. As costas ficam nuas também. Que é chique, né? É legal. O babado é uma coisa mais jovem. Uma coisa mais menina. E essa. Pode virar. Todas as idades combina. Pra até... Tá com vergonha de descer no elevador do apartamento. Põe a inteira. Gente, que linda. E dá pra comprar um lenço de estampa que quiser. Gente, quanto que custa um metro de um tecido desse? Mais ou menos uns 10, 90, 12, por aí. Vamos fazer ela, Carol. Ai, meu Deus. Economia boa pra mala, hein? Eu vou tirar ela aqui pra gente ter espaço pra mostrar ela. Que ela é grande. Ok. Tá. Então vamos lá. Deixa eu ver. Eu comprei um tecido. Ele é gostosinho. Ele é molinho. Ele chama tule de elastano. Certo. Super baratinho. 6,90, 1 metro. E quanto que a gente... Ai, Odô. Quanto que a gente usa pra fazer uma daquele tamanho? Então, ali tem 1,40, que é o que tem aqui, tá? Tá. É um retângulo mesmo, como você pode ver. Você já pede pra pessoa, quando você comprar, já cortar assim? Já cortar assim. Tá. Tá? Eu vou dobrar ele no meio. E segurar aqui, ó. Essa parte pode até deixar no chão. Tá. Aqui eu já andei cortando. Tá. Então... Pra facilitar. Pra facilitar o retângulo. E aí eu vou cortar um triângulo dessa pontinha. Pode ser no olho mesmo, não tem medida. Só vê certinho o tamanho... É... Do tecido. É, do tecido. Aí vai muito do manequim da pessoa, né? Esse aqui veste tranquilamente um 36 até um 40, tá? Ok. Então, pra vocês terem uma ideia, um corte deste tamanho. Isso. Tá. Agora, Carol, essa não vai ser dupla face. Essa vai ser igual a laranja. Ok. Eu vou precisar ou de mais tecido desse pra fazer as tirinhas, ou uma fitinha de cetim. Aqui a gente vai colocar a fitinha de cetim, que é mais fácil de achar e ficar com acabamento melhor. Só corta isso? Só corta, não faz mais nada. Faz mais nada. É retângulo e corta. Nossa, eu botei um monte. Fazer um monte. Pode fazer com lenço, que vai ficar mais curtinho, igual a dela. Nossa, vai ser o máximo. Você faz de jeito que você quiser. Nossa senhora. Que bonitinho. Ai, que chique isso aqui. Ela se bota com isso. Ai, fofinho, né? Eu adoro essas coisas fofas. Ai, essa eu não aguento. Ela é demais. Não, é uma belezinha. Isso precisa ser muito criativa. Muito demais. Ai, obrigada, Carol. Imagina quanta... Gente, presta atenção. Que legal. Dá tempo de você comprar o seu tecido e fazer. Rapidinho. Show. O padrão, a cava é 45 centímetros, tá? Tá. Mas é bom a pessoa experimentar, pra ver se quer um pouco mais larga, um pouco mais grossa. Vai do gosto da pessoa e do corpo da pessoa mesmo. Mesmo, pra não ficar tão aberta ou tão fechada. Fechada. Cortei duas. Agora, ninguém tem que saber costurar. É só usar essa cola. Ela é universal. Ela pode entrar na água, que ela não vai sair. E esse tecido não fica pesado, Carol. Isso que é o mais legal. Gente, tô chocada. Você pode molhar. Vou passar um pouquinho de cola aqui. E aí eu vou do avesso, tá, gente? Eu tô do avesso. Ah, você tá do avesso. Eu tô do avesso. Eu vou colar uma em direção, seguindo o recorte mesmo, pra fora, sempre pra fora. Tá. Vou colar aqui. E a outra desse lado. Essa cola, ela demora cinco minutos pra colar bem. Então, eu vou colocar um alfinetinho de segurança. Tá. Enquanto ela não cola... Já aprendi isso com você. Usou cola, alfinetinho de segurança. Só pra ela não sair do lugar, não melar a peça, essas coisas. Gente, tô chocada. E aqui, essa tá quase seca já. É até cinco minutos, mas às vezes, dependendo do tecido, vai rapidinho, tá? Eu acho que minha diretora vai fazer pra Gigi, pra filhinha. Ai, faz. Você quer fazer essa, Carol? Eu quero. Então, pode fazer. Vamos ver se você aprendeu. Cadê? Vamos ver se eu aprendi, se eu tô prestando atenção. Coloca... Beijo, Gigi. Bota aqui, né? Isso. Ou no tecido, onde você se sentir mais confortável. Tá. Aí eu faço assim, ó. Isso. Eu vou pôr um alfinetinho, enquanto você faz o outro lado. Aí eu vou deixar o lado brilhantinho, né? Isso. Faço desse aqui assim, ó. Sujeitozinho assim, um pouquinho, ó. Aí, já pode. Um pouquinho assim, ó lá. Mais um alfinete. Gostei. Deixa eu só um papelzinho, porque essa cola é aquela que cola tudo e não sai nunca mais na vida. Aí cola esmalte, cola blá 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 blá. Ai, eu já tô sem esmalte. Tem só cola na minha unha. Isso que eu ia falar, cola aqui não acaba mais. Faça isso sem o esmalte, gente. Faz a unha depois. Então, guardamos assim. Guardamos assim. E no fim, ela vai ficar a mesma coisa, Carol. As duas alças. Que a gente mostrou. Porque o triângulo, pra fazer a cava, entendeu? Senão ela fica reta, fica um... É verdade. Um volume que a gente não quer na peça, tá? E aí, pra ficar, de repente você mede qual é a sua cava pra ver o tamanho desta fitinha. Mede a sua cintura, faz certinho. E aí fica assim. Vamos levar nela? Vamos. Na nossa modelo mais uma vez. Essa eu fiz mais longa. Que é a Dayana. Olha lá na Dayana. Vamos lá. Põe aqui. Só cuidado com os alfinetes, pelo amor de Deus. Ai, Dayana, é verdade. Calma, deixa, pelo amor. Posso tirar? Eu ainda acho que melhor não. Acho que não. Tá. Tá. Só devagarinho, deixa ela bem soltinha. É. Só pra não pegar. É. E aqui. Gente, dá pra ficar longa, dá pra ficar curta. Dá pra fazer fenda. Dá pra fazer o que quiser. Olha lá. Aí você faz a barra, corta do tamanho que você quer. Olha aqui, que lindo que fica o decote. Só pra cá, não fica no do alfinete dela. No do alfinete, olha lá. Pronto. Pode virar, vê se você consegue, que tá um pouquinho comprida, mas ó, atrás. Chiquérrima, linda, um tecido 6,90. 6,90. Fui. 6,90. Tá? Fásico. Chocada. Você já falha e as lojas todas, eu falo pra ela. Brincadeira, gente. Essa brincadeira é muito legal. E eu acho que a gente pode, você criou de um jeito e a pessoa pode ter uma amarração, ela pode pegar as duas alças e, de repente, amarrar aqui. Carol, olha o que dá pra ela fazer. Ah, então mostra, mostra, mostra. Dá pra ela fazer de saia. Ela pega aqui, já faz a saia, dá o nozinho. Ela pode amarrar no pescoço, como você falou. Então, ela vem aqui. Aí, só levanta o braço pra mim. Isso. Aí. Amarra aqui. Aí, o alfinete, meu Deus, o pescoço dela. Amarra aqui, já fica outra história. Gente! Dá pra amarrar de um ombro só também. E dá pra fazer com todo e qualquer tecido. Todo e qualquer tecido. Ah, lá de um lado também fica bem bacana. Pro lado também, acaba ficando como se fosse uma túnica, né? R$ 6,90. É nessa? R$ 6,90. Só tirar agora, tá? Por causa do alfinete. Porque essa daí você não usa nem nada que você comprou extra. É só o tecido cortar e pegar a tirinha. As tirinhas que vêm nos presentes de Natal. Né? Aquelas tiras, as... As sacolas. As sacolas, né? As sacolas, o latinho. Vamos pra mais uma. Olha lá. Então, é a nossa... É a última? É a última. Não, penúltima. Então, que eu acho que nós vamos ter tempo de fazer mais uma. A gente faz busto pequeno ou busto grande? A gente pode fazer esse que é o babado que você quer e só comenta da busto grande. Então, tá bom. Que é pra ela, então, pra Daiane mesmo, busto pequeno, top ciganinha. Ai, adorei. Vamos lá. Carol, aqui eu fiz ele costurado, mas agora eu vou ensinar a fazer na cola. Na cola. É possível. Então, biquíni tomara que caia, elástico, cola pra tecido, tecido, aviamentos, alfinete, linha da cor do tecido, tesouro e agulha. Carol, por que eu escolho o ciganinha pra ela? Como ela tem pouco busto, tem que dar volume, evidenciar o busto dela. Por conta disso, eu pus o ciganinha. Tá. Tá? Agora eu vou mostrar o que eu tô fazendo. Eu cortei um retângulo de qualquer tecido. Pode ser tanto tecido de biquíni quanto um lenço. Esse é um lenço. Fiz uma emenda com a cola. Tá. Aqui. E agora eu tô fazendo um túnel em cima, do lado do avesso, tá bom? Tá, mas quanto tem aqui? Aqui tem mais ou menos um palmo, um palmo e meio. Vai ir de acordo com o busto da pessoa. Então, eu medi mais ou menos o meu. Vai ficar mais ou menos aqui, assim. Entendi. Vai ficar tipo... Aquele ciganinha que tá super usando agora. Legal, legal. Então, eu cortei. Aqui vai depender do quanto você quer franzir. Tem um metro e quarenta aqui de retângulo. Tá, pra franzir bastante. Pra franzir e ficar bem cheinho, bem volumoso. Vou passar a cola pra fazer o túnel. Tá, eu passei ele inteiro já, tá? Por isso que eu não tenho alfinete. E deixei um buraquinho aqui. Ah, tá. Por quê? Agora a gente vai passar um elástico. A barra eu queimei com o isqueiro ou com vela. Pra ela não desfiar e não ter que passar na máquina. Quem não sabe costurar é mais fácil, tá? Tá. Vou aqui pegar um... Não faça sozinho se você não sabe também fazer com a vela nem com o isqueiro. É, exatamente. Só quem souber fazer. Pra cortar o elástico, eu vou medir assim. Eu vou passar o elástico, esticar ele e ver. Essa é a minha medida. Perfeito. Do busto. Do ombro. Se eu quiser do ombro, eu vou passar aqui e vou... Ops! Que seria pro seu ombro, pra parte do busto do biquíni. Tá. Aqui. Ok. Segurei. Ops! Essa. Essa medida. Vou cortar ela. Agora você pode usar o grampo de cabelo ou alfinete. Encaixei ele aqui. Eu acho que eu vou usar o alfinete que esse... Ah, não. Já foi. Deu? No meio. Foi pra passar. Entro no meu túnel aqui. Aham. E passo, passo até achar. Eu tenho que lembrar de segurar a ponta pra gente poder costurar, dar um pontinho, tá? Tá. Ele não vai ficar preso no biquíni igual aquele outro que ela tava vestida. Tá. Por conta dessa costura. Mas é um adereço. Então se você não quer ficar com a marquinha, você coloca... Entendi. Ele, tá? Ó que já tô acabando. Ele já tá franzindo, tá vendo? Que bonitinho que fica. Maravilhoso. Aí fica só um... Tchan, tchan, tchan. Eu vou falando já daquela ali, Carol. Que eu sei que você tá olhando. Tá ligando. Não, gente. Aquilo ali... Você que fez? Foi. Eu que fiz. Essa foi na máquina, mas pode usar também na cola. Tá. Nossa modelo é a Nádia. Mais uma vez com a gente. Bem-vinda. É um tecido. Ela é do busto farto. Então é legal usar bastante top que sustente. Evitar bojo. Só aquele de sustentação tudo bem. Evitar estampa em cima. Tá. E essa saída, na verdade, ela é uma canga toalha. Se ela abrir pra você, você vai ver que ela é redonda e é aquela que tá todo mundo usando agora, que tá febre. Ah. Eu colei ela. Tá. Do avesso, deixei esse mesmo buraquinho pra virar. Ai, que linda. E colei o pompom em cima. Quem souber costurar... Olha, e você sabe que isso aí é um presente legal, né? Super. Agora eu não tenho... Por ela sem nada e você cria. E aí você é presente aí. Exatamente. E fica super bonitinha. Ela se pega, toma sol. Uma coisa só. Olha, a Vicky, vou falar pra vocês. É muita criatividade. Eu vou te agradecer enquanto você vai passando esse, tá? Pra gente fechar esse daqui. Você tem dois instas. Tenho. Certo? Posso passar os dois? Pode passar os dois. Pra quem quiser entrar em contato com ela, manda direct, manda perguntinha. Ela é danada assim mesmo. Novinha, uma belezinha. Sabe, tudo de costura, tudo de tecido, essa parte de customização, aquelas jaquetas jeans. Olha, eu vou falar, viu? Você arrasa. Quem quiser saber mais, vai lá no Insta. Arroba Vicky com dois C's Maria. Arroba Vicky com dois C's Maria. E arroba Vicky Maria Félix, também com dois C's. Arroba Vicky Maria Félix. E você e sua família, vocês são danados. Porque todo mundo tá... Esteve, está na televisão há anos, né? Há anos. Sua tia tá bem? Tá ótima. Mamãe tá bem? Todo mundo tá bem. Todo mundo bem. Vovó bem. Todo mundo bem, não é verdade? Todo mundo. Vovó tá ali, até. Parabéns. Ó, Carol, passei, finalmente. Acabou aqui. Acabou, é só isso. Ou eu costuro, ou eu dou um nó bem forte, tá? Então aqui eu vou dar um nó pra ser mais rápida. Tá. Aqui. Puxo bem. É sempre importante deixar uma sobrinha de elástico, a hora que você for cortar, pra dar um nó ou costurar. Certo. E aí eu vou abrir. É que aqui a cola onde a gente colou, tá vendo? Eu tenho que esperar secar. Tenho que esperar secar. Abre. Esse lado aqui já secou. E aí você veste. Posso vestir nela rapidinho? Pode vestir nela, enquanto a gente... Eu agradeço as meninas que eu acho que eu não coloquei aqui. É Max Fama, né, meninas? Ai, lindas. Vou vestir nela que tá de cortina, tá? Nessa aqui. Peraí, deixa eu ficar pra cá. Eu vou tirar... Maxfama.com.br Vi que você arrasou. O negócio é o seguinte, estourei tudo que podia e que não podia. Daqui a pouquinho tem dança. Pode deixar o braço pra baixo. Só deixa... Aí. Isso, por cima, por cima. Aí. E já ficou. A cara deu bom dia passada. Foi de babadinho. Parabéns. Você é maravilhosa. Um beijo. Natal maravilhoso. Então você também. Um lindo junto com a gente. Pode deixar. Obrigada, meninas. Gostaram? Tem certeza, pessoal de casa, amor. Vamos lá, 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 lá.